Vamos lá, vamos lá, vamos lá, como é que é? Pelo menos finge. Copia ela, bela. E agora? É um chatur que se apaga, ó. Agora de novo aquele exemplo. Foi. Bele pro outro lado, Bello. Arrasou, arrasou. Peraí, vai, vai, vai. Eu quero ver esse aqui. Peraí. Como é que é? É de lado, sua cabeça é de lado assim. O importante é ser divertido, né? Vem aqui, vem aqui que eu vou catar você aqui. Vem aqui do meu lado, vem aqui. Eu tava vendo vocês, eu tava com inveja. Eu danço tão mal que uma vez eu fui tentar dançar, eu vi uma senhora do meu lado falando, olha aquele surdinho tentando. Eu acho que eu era surdo. É tudo errado. É comediante assim mesmo, né? Mas é o quê? Mas quando você fazia parte do Soweto... Soweto. Tinha um monte de gente que dançava atrás de você, né? Você sabe que você dançava, a galera dançava atrás. Tinha umas coreografias, eram umas coisas assim, mas... Eu era muito ridículo. Por quê? Era. Era todos os grupos de... Era ridículo aquilo. Todos os grupos de pagode faziam aquilo. Mas todo grupo era assim, não era? Todo mundo fazia isso aqui. Hoje, quando eu vejo alguém fazendo isso, tem alguns amigos que tem grupo, grupos assim de pagode, eu falo, que isso é ridículo. Isso é de 1987, isso faz muito tempo. É verdade. Ou é esse passinho aqui pra frente, ou é o cara pro lado. Um. Só isso aqui. Ninguém faz mais nada além disso. Pelo menos fazia nada errado também, né? A dança era ridícula, mas tinha que dançar, né? Às vezes aí fazia coraçãozinho, né? E fazia aquela coisinha. Hoje é diferente. Como é que é hoje? Hoje é diferente. Hoje a rapaziada... Naquela época era ridículo. Hoje a rapaziada já tá... Como é que faz agora? Já rebola, vai... Mas você não tem saudade daquela coisinha meio ridícula? Não, eu sou apaixonado. Eu vou ficar vendo. Por favor, esse momento é seu. A gente vai até aqui pro lado, eu e a Graça. Vamos ficar aqui pra gente olhar. Vamos lá. Solta a música pra ele, amor. Vai, vai. Dança, dança, meu. Dança. Dança. Olha, 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 olha. Pra sentir tamanha emoção. Só o amor poderá dar o fim. Pra não ser da igual, Coração, a almeida é ficar. E a porta está aberta, meu bem. É desejo demais, é paixão. Já mais vou esquecer de você. Eu sei, te desejo, te quero, te amo. E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu sei, eu sei Te desejo, te quero, te amo Pode parar, pode parar Ele gostou, agora não para mais Ele gostou Essa aqui eu sou eu? Recebi uns amigos atrás Não, não, peraí, peraí Deixa eu ver quem são É o Soeto? Não, não é o Soeto Ô Diogo, Diogo É tudo você, Diogo Não, é tudo Diogo São vários Dioguinhos É legal, mas sabe o que é legal também? Isso eu não posso deixar de dizer Foi o grupo que me projetou ao mercado nacional Se não fosse o Soeto, de repente o Belo nem estaria aqui hoje Então sou muito grato Por toda essa rapaziada Há 12 anos até eu sair Mas eu peço sempre que Deus esteja no caminho deles Iluminando e trazendo muita sorte E foi o grupo que eu devo muito ao Soeto Soeto foi o grupo do Belo Não, mas você ficou lindo ali, viu? Agora pode sentar porque eu vou fazer um agradecimento aqui para o Diogo Diogo, você ficou bem Eu acho que o Diogo podia fazer parte de um grupinho assim Um revival assim nos anos 80 Eu não consegui nem fazer aquele passinho que ele falou que era ridículo Eu consegui me perder naquele passinho Mas você viu que eu tinha talento ali para a coisa Já fui recorrequista O que é recorrequista? O que é recorrequista, pô? O que é recorrequista? O que é isso? É o cara que toca recorreco O recorreco O recorreco é um instrumento muito complexo Para você tocar um recorreco Você precisa basicamente existir Né? Se tiver as duas mãos, ajuda Eu era... Ô, Belo Os caras falaram Diogo, você não tem o menor talento Pega o recorreco Vou mostrar para que eu vim, né? Ele está de brincadeira Esse instrumento também é difícil de tocar O recorreco é difícil? É, é O Mussum tocava recorreco O Mussum dos trabalhadores Mas ficou famoso como humorista Mas era porque todo mundo ria dele com o recorreco E tocava recorreco Quem é o grande recorrequista da história fora? Eu acho que sim Eu acho que o Mussum foi o cara que se destacou, né? Tocando Mas cantava também muito bem Tocava pandeiro Era percussionista Tocava muito bem Agora, você vê É interessante, né? A gente passa pelas coisas nas nossas vidas E realmente foi importante Você falou que o Soweto Foi uma coisa, assim, muito importante Que você Te lançou, né? Você chegou, assim, na mídia Com uma força Que as pessoas se apaixonaram E aí você começou a carreira solo Por que carreira solo? Então, na época Como um grupo Às vezes As ideias Se divergem Assim, muito, né? Aí era Cada um queria fazer um caminho diferente O cara às vezes falava assim Essa música Não é legal Pô, mas canta dessa maneira Então faz diferente Vamos tocar assim Então, um grupo Muita gente pensando Ao mesmo tempo E dividindo as opiniões E as ideias também Aí eu queria Eu tinha outras ideias Eu queria seguir Um novo ideal E sair pra minha carreira solo E graças a Deus Todo mundo que me acompanhava No Soweto Continuou comigo Até os dias de hoje Completei 10 anos de carreira Com muito sucesso Isso é bom, né? Sair dos lugares E deixar a porta aberta As pessoas gostam de você Com certeza Com muito sucesso, né? O Soweto É um grupo Que tá aí até hoje Sabe que eles sabem Que eles podem contar com o Belo No que eles precisarem Estou junto aí Sem problema nenhum E foi ficando tão, assim Importante a figura do Belo Que hoje parece que vai ter um filme Um filme Um livro Vamos começar com um livro Não é isso? É o livro Eu acho que o enredo, né? Do filme Eu acho que sai do livro Assim, a minha biografia É a história da minha vida De todos os momentos, assim Que eu passei Desde o meu primeiro instrumento Foi o meu pai que me deu A minha Quando eu entrei pra música Eu ganhei um cavaquinho de presente Aos 11 anos de idade E meu pai me ensinou Os primeiros acordes Meu pai era músico sertanejo Mas ficou no anonimato Porque tinha que trabalhar muito Era pedreiro Trabalhava numa construção Bonitinho E sabe como é que é? Cidade grande Veio de Minas Gerais Então a vida era muito difícil Aí me deu o primeiro instrumento O cavaquinho me ensinou Os primeiros acordes Aí eu arrumei pro samba Bonitinho E graças a Deus E graças a ele Ele que te ensinou, então É Graças a Deus E graças a ele Estou aqui até hoje, né? Legal E como é que está sendo Pra escrever esse livro? Quem que está escrevendo? Então Aí é a história da minha vida mesmo Até os dias de hoje Tudo que eu passei Até os momentos obscuros Que foi esse episódio isolado Da minha vida Que eu atravessei Uma fase muito ruim Mas graças a Deus Tá Vai ter que falar de tudo, né? É primordial, né? A gente não pode contar só a vitória Na vida de todo mundo Inclusive eu acho que Nas partes doloridas É quando a gente aprende mais Você não acha? É assim Então A minha volta por cima Ela foi muito grandiosa, né? Quando eu gravei com o padre Marcelo Que eu gravei em Noites Traiçoeiras Ali é um pouquinho da minha história, né? Mesmo que Deus sempre quer te ver sorrindo No final Você tem que estar sorrindo Eu acho que essa volta por cima Foi isso aí Eu encontrei Deus Encontrei o meu público Que nunca me abandonou Em nenhum momento da minha vida Isso foi o mais importante Muito bom E o alicerce Luciano O alicerce da família também é a base, né? É o mais importante do ser humano Então Eu tenho Eu tenho Uma mãe maravilhosa Eu tenho os meus filhos Eu tenho uma esposa Extremamente Amorosa Maravilhosa Tenho uma sogra Que eu adoro também A minha família assim Eu sou apaixonado por todos eles Eles me tratam com muito carinho Muito amor Isso é uma É uma base que eu carrego Pro dia a dia também Não, e isso é bom Porque hoje estamos no dia de Natal A gente sabe que você é uma pessoa Agregadora, né? Você gosta de família grande Todo mundo na sua casa Inclusive mora Eu gosto de Por exemplo, com a sogra Sogra, sim Mora com todo mundo Amor, tá vendo? O Belo mora com a sogra A mamãe tava precisando Ficar aqui em São Paulo um tempo Mais de um mês É, é mais de um mês Mais de dois Três, tá? Amor, calma, tá vendo? O Belo É Tá bom, amor? Tá Mas a minha sogra A minha sogra Ela é assim É maravilhosa A do meu marido também Ela é muito legal A sogra do meu marido Adoro ela Eu adoro a sogra Adoro ela Mas, Belo Você sabe que o Diogo Ele resolveu fazer uma pesquisa Sobre o seu livro Você fez essa pesquisa mesmo? Não, é que eu achei tão bacana Essa coisa do Belo Lançar um livro Sobre a vida dele Que eu tava pensando aqui Numas sugestões De livros Sugestões de título Pro livro do Belo Tem uns aqui Que eu queria sugerir De repente vai que ele gosta É verdade Eu só quero ajudar O Belo Adormecido Já que ele fala De tantas Ah, bonitinho Vai, o Belo Adormecido A volta por cima Isso retrata muito A volta por cima Ah, bonitinho Aqui, ó Várias faces do Belo Sete Belo O rapaz doce Muito bom Bonitinho E o fato dele ter Morado com a sogra Também, né Eu acho que seria interessante O título De repente esse O Belo e a Fera Bonitinho O fato de morar com a sogra Que inspirou ele É na música Pura Adrenalina Pura Adrenalina Verdade Eu achei a menor graça Você achou graça disso? Não Minha mãe, ela Ela puxa mais o soco dele Do que o meu Que nem a minha Ela cuida sim dele Que nem a minha É verdade Pode chamar Já falei Marcelo, pode chamar a sogra Fala pra ele Marcelo, pode chamar a sogra Pronto A minha sogra Ela é maravilhosa comigo Ela me trata assim Eu acho que Fala bem melhor Do que ela trata Por isso que eu sou Apaixonado pela minha sogra E gosto também Sou apaixonado pela sogra Da Graciana Tenho certeza Ela também Mas você sabe que se as sogras não se dão bem Se você não gosta da sogra Você não vai gostar da sua mulher Que dizem que a sua mulher é a sua sogra amanhã Então já tem que entender bem Ou melhor a sua sogra e a sua mulher amanhã Tanto faz Vocês entenderam Agora vai ver que o livro vira um filme E aí se virar um filme Diogo Todo livro vira filme Nunca filme vira livro Só livro bom Porque livro ruim Pelo amor deus Então A gente também estava pensando aqui Quem podia interpretar esse filme do Belo Porque deve estar uma luta entre os atores Do cenário de cinema nacional Para interpretar isso A gente tem algumas sugestões aqui Deixa eu ver Tá bem Murilo Belíssimo Belíssimo Murilo Belíssimo Belásaro Ramos Ficou boa Ficou bonitinho Ai, olha isso Belo Melo Belo Belo Ficou bonitinho Ficou Certo Belo Ramos Belo Ramos ficou bonitinho Belo Ramos também é melhor ainda Todos os pelos de longe Esse foi seu poder Todos os pelos de longe Ia dar muito trabalho Capitão Belo Ó, Belo Mazel Qual foi o seu preferido? Essa foi a cilada com o Mazel Qual foi o seu preferido? Não, eu não tenho preferido Eu gosto muito Eu gosto de todos esses Que você colocou assim Muito franco, né? Wagner Moura Não, Wagner Moura Eu, eu, eu Ele é incrível Capitão Belo Capitão Belo Ó, você é Capitão Belo De vez em quando assim? Você chega a Capitão Belo? Ah Me conta Ele chega tipo de noite Pá, Capitão Belo Capitão Belo Pede pra sair Ele pede pra ficar Eu peço pra ficar Belo Mais um Espera aí que tem mais um Qual que é o último? O mercado que tá crescendo muito É o mercado de cinema espírita, né? Então a gente desfez essa sugestão aqui Né? Simplesmente Para que eu já fiz um filme espírita, tá? Agora vem cá Vocês também se cuidam Porque eu, pelo menos ela Eu tô vendo que tá se cuidando bem Você vai pra academia sempre Sim Quantas vezes? Tipo, todo dia? Se eu tiver no Rio Eu vou todo dia Mas sempre tem um dia que falha Que viaja Que vai fazer alguma coisa Mas assim Basicamente perto do carnaval Porque você tá sempre trabalhando muito, né? Acaba malhando menos Porque tem muitos ensaios Tem ensaio de rua Ensaio técnico Você vai sair em qual escola? Na mangueira Você é madrinha? Eu sou rainha Nossa, que resposta Rainha Voltei agora Eu fui dois anos E desfelei um ano como musa E voltei agora Mais uma vez pra mangueira É, você é musa Rainha, madrinha Você é a deusa Estação primeira de mangueira Um beijo a toda a comunidade Verde e rosa Não, aliás, né? Carnaval Eu vou mandar um beijo Pra galera, né? Da Grande Rio Eu tenho um carinho especial Mas por todas as escolas Eu acho que o Rio de Janeiro É o carnaval, né? É espetacular É o maior de show Que tem no planeta Eu adoro carnaval Eu vou mandar um beijo